E foram encaminhados para presídios da região o homem e a mulher presos em flagrante pela Polícia Federal com 250 quilos de cocaína. Foi ontem na rodovia Assis-Chateaubriand, em Prudente. O motorista do caminhão Baú disse que transportava uma mudança, mas durante vistoria os policiais encontraram nas caixas os tabletes de cocaína. Os envolvidos irão responder por tráfico de drogas.